Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. E a primeira informação é sobre um vídeo que circulou nas redes sociais mostrando pessoas dentro de um ônibus que faz linha no interior do município utilizando guarda-chuvas. Olha só a imagem. O ônibus faz a linha Providência no segundo distrito de Teresópolis e os passageiros reclamando que existia um grande número de goteiras. Olha só o volume de chuva dentro do ônibus que faz essa localidade, que atende essa localidade no interior do município, o segundo distrito de Teresópolis. Providência às margens da BR-116. Bom, recebemos esse vídeo, né, circulou bastante aí nas redes sociais e também pedimos um posicionamento da empresa de ônibus e da aviação Dedos de Deus sobre esse assunto. O reconhecimento desse vídeo nas primeiras horas da manhã de hoje automaticamente foi repassado ao meu diretor-geral e também ao gerente de manutenção que no mesmo momento pediu o recolhimento desse carro para que pudesse passar por manutenção adequada. Nós informamos e ressaltamos que, embora lamentável, foi um fato absolutamente isolado e, portanto, já corrigido. Nossa manutenção é bastante atuante, nosso diretor-geral tem um zelo excessivo com relação a essa questão. Já se encontra a questão absolutamente solucionada, o carro já está na garagem para reparo, nós pedimos desculpa, no entanto, ressaltamos que realmente foi um caso bastante isolado. Na edição anterior do boletim, mostramos um trecho da rua Francisco Lisboa, no bairro do Golf, que cedeu em direção a residências. Eu comentei por aqui que o restante da via está em situação também bastante complicada. Recebemos novas imagens enviadas pelo telespectador Eduardo, que mora nessa rua, reclamando que o calçamento já era bastante ruim e, com esse período chuvoso, ficou ainda pior. Lá na rua Francisco Lisboa, bairro do Golf. Ele diz que é um problema antigo, já cobraram diversas vezes da prefeitura, mas nada tem sido feito e chega nessa época do ano, o período de chuvas fica ainda mais complicado. Vamos agora para o interior do município. A prefeitura diz que está trabalhando em diversas localidades para tentar aí, pelo menos, amenizar os problemas gerados pelas últimas chuvas. Recebemos imagens aí da assessoria de comunicação da prefeitura, mostrando ações em localidades como Motas, onde foi feita a dragagem do rio, Albuquerque, Reparo de Manilha e Ralos, Campo Limpo, eu falei ontem, inclusive, a liberação da estrada de Campo Limpo, limpeza da escola municipal de água quente, retirada de lama em Biú e lá em Córrego Sujo, aliás, em Campo Limpo também, em Córrego Sujo não, em Córrego, em Campo Limpo, foi feita uma limpeza de bueira e essa fresa ali, aquela outra imagem, foi colocada lá na estrada dos Prates, que está impraticável por conta dessas chuvas aí dos últimos dias. Falando em problemas em estradas, o repórter José Carlos Cacau, que é parceiro aqui da Diário TV, hoje à tarde registrou aí dois acidentes de trânsito na Teresópolis, Friburgo. Veja a reportagem no local, feita pelo Cacau. Bem, estamos na RJ 130 Teresópolis, Friburgo, entre as localidades de Venda Nova e Campanha, foi qual o nome do senhor? Éder. Estou com o seu Éder, meu Deus do céu, seu Éder, que livramento que o senhor teve, hein? Não tenho outro nome, livramento. Livramento, porque o susto foi muito grande. Como é que foi? Você estava indo em direção a Teresópolis? Não, estava... Isso, indo em direção, vindo com sucesso, para Teresópolis, ia parar em uma outra oficina. Descendo normal, sem correria, por causa da chuva, não tem como correr. Aí quando deparei com esse desnível, aí me perdi, o carro perdi o controle, ele ameaçou, eu estou lá de lá, aí virei passageiro. Aí eu só tentei ajustar o volante, ele virou todo e desceu e ficou de ré ali. O senhor está bem? O senhor estava sozinho? Graças a Deus, estava sozinho. Ainda bem que teve pessoal que ajuda, morador, passante, que deu uma força. Eu saí do carro, é claro que com susto, né? Perna trêmula. Exatamente. Mas graças ao amor de Deus, nada de... E o senhor mora, o senhor reside aonde? Eu sou de Petrópolis. Não tinha sinalização nenhuma? Nenhuma, foi colocada agora. Após esse fato, colocaram a sinalização? Isso porque o Fábio, que é da região, é conhecido. Aí passou o pessoal da pista, que faz a manutenção, ele pediu para sinalizar. Porque senão, olha só, vai dar mais acidente que o senhor mora aqui não. Eu vou te falar, qual o nome do senhor mesmo? Éder. Seu Éder, aonde a gente está aqui, ô Fábio, chega aqui, Fábio. Aonde a gente está aqui, pode vir um veículo de lá para a casa de governado. Isso mesmo. Aí tu passou na hora, hein? Passei na hora. Deu uma força para ele aqui. Aí veio uma carreta lá de cima, quase que deu um L aqui na hora. A gente saiu daqui correndo, fomos lá para cima. Aí passou o pessoal da obra e pedi. Eles foram colocar a sinalização livre. Só que mesmo assim, não está. A sinalização está muito em cima. Está muito em cima. Eu falei com eles. Exatamente. Entendeu? Então, ô Fábio, eles fizeram em vários pontos da estrada, retiraram o asfalto e colocaram aquele pó de pedra aí. Pó de pedra. Que é certo mesmo, Cacau. Do jeito que está vindo de Terezópolis, a gente tem que... É, porque 500 metros, 200 metros, eles vão e fazem e vão e colocam o asfalto. Assim não, eles estão fazendo, o asfalto está ruim em Terezópolis aí na montanha. Entendeu? Vai demorar muito chegar aqui. Vai demorar muito chegar aqui. Então, isso pode acontecer mais um incidente. Beleza, a gente dá licença, entendeu? Aqui, vem cá, olha. Vem aqui. Olha só o que aconteceu. Sabe o que é isso? É incompetência. É incompetência do encarregado da obra. Vou explicar para você direitinho o que eles fizeram. Dá uma olhada aqui, olha. Olha o carro aí, olha, do nosso entrevistado. Olha só. Olha, ele não estava com excesso de velocidade não, tá? A velocidade que ele estava é compatível com a via. Com a via. Olha só. Nós estamos entre Venda Nova e a localidade de Campanha. Alguns quilômetros antes, o Cacau também registrou um ponto da RJ 130, que mais parece um rio. Olha só, quilômetro 13 da RJ 130, Terezópolis, Friburgo, né? Ainda está longe de chegar a esse ponto à obra. E olha só. É preciso fazer um trabalho de drenagem muito grande nesse local, né? Que perigo. Então, atenção, você que precisa trafegar aí ou vai passar viajando pela Terezópolis, Friburgo. Muita atenção. Além dos trechos em obra, muitos buracos e pontos como esse aí, né? Que nesse período chuvoso ficam ainda mais complicados. O Diário Comunidade vai agora para o bairro do Jardim Salaco falar mais uma vez de um problema que já foi denunciado aqui. Moradores reclamam, mas nada é feito. Esgoto a céu aberto. Rua José Carlos Vidal. Está aí a imagem feita pela telespectadora da Diário TV, a Camila. Mora lá na Rua José Carlos Vidal, perto da Escola Estado de Israel. Ela mostra esgoto no canto da pista, né? É pertinho de uma escola, escola municipal, e as crianças e os moradores tendo que passar aí diariamente, né? Por esse local aí com esgoto a céu aberto. Atenção, Prefeitura, bairro do Jardim Salaco. Há muito tempo já reclamando desse problema, né? O secretário Davi Serafim tem atendido aí prontamente os chamados da população. O secretário de Obras e Serviços Públicos está aí, né? Um local que ele deve visitar aí nos próximos dias, né? Rua José Carlos Vidal, secretário. Lá perto da Escola Estado de Israel, bairro do Jardim Salaco. Pra quem mora em outro canto da cidade, em outro extremo, lá em 40 casas, o dia começou com um susto, né? Olha só, um caminhão aí de caçamba, né? Ficou preso aí na rede elétrica e acabou puxando, né? Ali, aquela estrutura que prende a caçamba, acabou puxando a rede elétrica e também o poste, né? Rua Augusto dos Anjos, lá em 40 casas, né? Foi necessário acionar a Enel e outras empresas para fazer aí a substituição do poste e a reinstalação, né? De toda essa fiação. Vamos agora ao Diário Policial. Atenção você, uma moto furtada aqui na cidade. Se você viu essa motocicleta por aí, uma Honda Pop. Ó, tinha pequeno porte, né? Uma Honda Pop de cor preta. Placa KFM 1B72. Essa moto aí, ó, adesivada, né? Feito aquele adesivo fosco. Se você viu essa moto por aí, entre em contato com o proprietário. Telefone 21 975 29 2502. Ou ligue direto para a Polícia Militar através do tradicional 190. Tem ainda o 2742-7755 e o 998-17-7508. Tem estradas de acesso à região. A Polícia Rodoviária Federal recuperou dois veículos roubados. A PRF estava em operação, né? Duas estradas aqui da região. Uma delas que dá acesso à região dos lagos. Parou um veículo. O motorista ficou... Se entregou, né? Ficou nervoso. Se entregou, a PRF foi verificar a situação desse veículo, dos dois, né? São duas ocorrências diferentes. O primeiro aí, essa picape, seguia para a região dos lagos. A PRF descobriu que se tratava de um veículo produto de furto. Dentro dele havia placas aí de outro carro. E o detalhe, né? Além disso, já seria o suficiente para arrumar problema. O condutor ainda tinha um mandado de prisão em seu desfavor. O outro veículo foi recuperado na BR-116, né? Foi uma picape e aí um Duster, né? Os dois veículos roubados em estradas da região, recuperados pela PRF. Foi realizada, nessa terça-feira, mais uma reunião do Conselho Municipal de Segurança Pública, com a participação de diversas autoridades aí de segurança do município. PRF, Polícia Rodoviária Federal, que agora tem uma delegacia aqui na cidade. Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, OAB. E também aí o delegado titular, né? Da centésima décima DP. Dessa vez ele não participou, ele foi representado pela comissária de Polícia Civil, Tereza. representando o delegado. E foram discutidos aí, nesse encontro aí, do Conselho Municipal de Segurança Pública, diversos assuntos e estatísticas que visam a melhoria da segurança pública em nossa região, além de um balanço, né? Das principais ocorrências. Esses encontros aí do Conselho Municipal de Segurança são importantes, né? Para que a população aí detalhe o que está acontecendo de errado, onde pode melhorar, né? Mas seja na área da Guarda Civil Municipal, na área da PM, na área da Polícia Rodoviária. Ou seja, participe desse encontro aí do Conselho Municipal de Segurança. Falando na GCM, na Guarda Civil Municipal, tem tido muito trabalho na região central do município. São quase 110 mil veículos registrados e emplacados aqui em Teresópolis, segundo o DETRAN, mas circulando nas mesmas ruas de sempre. Ou seja, falta local para andar e para estacionar. E muita gente acaba deixando o carro em locais proibidos. Somente na manhã desta terça-feira, quatro veículos foram rebocados aí no centro da cidade. Esse aí, parado na ponte da Duque de Caxias. Gente, ponte não pode estacionar em ponte. Tem ali a sinalização amarela, tem a faixa indicando que é proibido parar e estacionar. E muita gente, ainda assim, acaba deixando o veículo nesses locais. Outros dois foram rebocados porque eles estavam naquelas vagas de 15 minutos, né? A vaga lá está bem clara, indicando apenas 15 minutos com pisca-alertas ligados. São aquelas vagas para as pessoas fazerem compras aí no comércio local, né? Não terem dificuldade para parar o carro. Vai lá, para o carro, faz uma compra rápida e sai. Mas muita gente deixa o carro para lá o dia todo e a guarda vai passando. O guarda vai passando, vai olhando o carro. Está aqui a meia hora, uma hora e nem o pisca-alertas está ligado. Vai ter que buscar lá no depósito público municipal, que fica localizado em três córregos. Na próxima edição do Jornal de Águia de Terezópolis, uma reportagem detalhando esse trabalho da Guarda Civil Municipal. A terça-feira foi de retorno às aulas na Rede Municipal de Educação. Recebemos aí imagens produzidas pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Terezópolis, mostrando aí o retorno dos estudantes em algumas das 79 escolas da Rede Municipal de Ensino de Terezópolis. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o clima foi de alegria, de expectativa, né? Depois de um longo período de férias e muita gente estava, desde o ano passado, no ensino remoto. Naquele primeiro momento, muitos não quiseram retornar e continuaram naquele sistema remoto e híbrido por conta da pandemia. Essas fotos aí foram feitas lá no CIEP, professor Amaury Amaral dos Santos, na Fonte Santa, que tem 900 alunos aí do pré-1 ao quinto ano, que são distribuídos em dois turnos. A Prefeitura, né? Aliás, a Secretaria de Educação, através da assessoria da Prefeitura, destaca ainda dos cuidados aí, né? Como distribuição de álcool gel para a higienização das mãos, recreio separado por faixa etária, de forma que não ocorra aglomeração, além de outros cuidados nesse momento que a gente vive aí, né? Por conta ainda da pandemia da Covid-19. Falando na Secretaria Municipal de Educação, a informação agora sobre o sorteio das vagas para as creches. Atenção, próxima etapa foi realizada aí na segunda-feira, né? O primeiro momento do sorteio dessas vagas de creches, 50%, e o próximo sorteio, aliás, o resultado, né? A próxima etapa é o resultado desse sorteio aí, no próximo dia 14, segunda-feira, e os locais aí da listagem desse resultado poderão ser conferidos aí nas creches ou no site, né? Da Educação, que é linkado ao site da Prefeitura, educação.teresópolis.rj.gov.br, né? Vá lá, verifique se você foi contemplado aí nesse sorteio da Secretaria Municipal de Educação, né? Muito disputadas as vagas aí para as creches do município. Bom, o assunto agora é sério, é sobre redes sociais. Destaco aqui sempre a importância de ter muito cuidado. Não acredite em tudo que você recebe no WhatsApp, no Facebook, naquele grupo de amigos, de parentes. Verifique a procedência da informação. O exemplo mais recente disso é um vídeo que está circulando nas redes sociais que seria de uma tentativa de assalto na linha vermelha aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo falando, olha só, linha vermelha, o motorista tentou assaltar o veículo de grande porte, aí o motorista não se rendeu, partiu para cima, empurrou o carro, isso é Rio de Janeiro, olha só que perigo. Bom, isso é o que está circulando aí no WhatsApp, né? Seria linha vermelha no Rio de Janeiro, a gente olha assim, se impressiona com a imagem, a tentativa de assalto, o motorista é provavelmente um caminhão ou outro veículo de grande porte, muito potente, saiu empurrando aí o carro dos ladrões até conseguir sair na pista principal. Só que detalhe, gente, não é Rio de Janeiro, não é linha vermelha. Ali embaixo dá para ver a legenda, está ali, que língua ali? Será que é português? Português é diferente, né? Na verdade, esse fato ocorreu na província de Quilicura. Onde fica isso? Em Santiago, no Chile. Santiago, no Chile. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, né? Então, muita atenção com essas notícias que você recebe aí pelo WhatsApp, inclusive relacionado à vacina, né? Muita notícia falsa, muita fake news, só atrapalhando o que já está ruim nessa situação que a gente vive, a Covid. Falando em rede social, olha só essa notícia, divulgada pela Polícia Civil. Você que gosta de ficar mandando nude aí pelo WhatsApp, principalmente, não é o seu não, né? Pega de terceiro, sai compartilhando. Olha só o que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Um homem foi preso pela Polícia Civil. Está aí a notícia no site da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O homem foi preso, um homem de 35 anos, por policiais civis da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Por quê? Ele gravou um vídeo de uma mulher nua, sem autorização, e divulgou lá no grupinho de amigos do WhatsApp. O vídeo viralizou, mas a polícia foi rastreando. Você acha que não dá para chegar até você? Acha que a internet é terra de ninguém? Está aí o exemplo que não é terra de ninguém. E a polícia chegou até o autor do vídeo, em quem começou. E sabe quem era essa pessoa? Era um pedreiro de um prédio, olhando lá a vizinha, e ficava, todo dia ele percebia que a vizinha trocava de roupa, ele pegou e filmou a vizinha lá do prédio, que ele trabalhava sem roupa, e colocou no WhatsApp, fazendo graça. Terminou onde? Na cadeia, segundo a polícia civil, essa gravação feita de forma criminosa, acabou rendendo aí prisão em flagrante. E não demorou não, tá, gente? Foi 24 horas depois que ele espalhou lá no WhatsApp, né? O vídeo da vizinha do seu trabalho aí sem roupa, terminou na cadeia, preso pelo pessoal da DRCI. Falando na polícia civil, mais uma notícia que chama atenção aqui no município de Guapimirim, cidade vizinha aqui, ó, Guapimirim. Um homem foi preso, notícia aí do site, por diversos crimes, todos relacionados aí à violência doméstica. Um homem, 39 anos, acusado de injúria, ameaça, perseguição, estupro mediante grave ameaça, e estupro de vulnerável. Além de atacar a sua companheira, ele atacava as filhas dela, uma menina de 12 anos de idade, a outra de 17, aqui em Guapimirim. Um homem muito bravo, né? Muito durão, isso com as meninas e com a ex-companheira. Quando a polícia chegou lá, ficou mansinho, né? Foi preso em flagrante, aqui em Guapimirim, por policiais da 67DP. Parabéns aí, pessoal da 67. 67DP, aliás, é um jeito de falar a nomenclatura de delegacia, né? Outro dia foram questionar aí, não, não, fala correto o nome da delegacia. No jargão policial, é 67DP, 110DP, 58DP, assim que a polícia trata a nomenclatura das unidades aí de polícia. O assunto agora é táxi. Aí, uma mudança, uma novidade na prestação de serviço aqui no município, com o oferecimento de um novo aplicativo. A reportagem do Luiz Bandeira. Nesta última segunda-feira, aconteceu uma reunião entre o presidente do sindicato dos taxistas de Teresópolis e o secretário de Segurança Pública do município, Marco Antônio da Luz. Presente também esteve o chefe da divisão de trânsito e concessões. O assunto tratado foi a modernização dos táxis via aplicativo. Nós vamos conversar com o presidente do sindicato para falar a respeito dessa modernização dos táxis de Teresópolis. Eu tive uma reunião com o secretário de Segurança Pública, Marco Antônio da Luz, a sua equipe, Fabiano Basílio, assessora Patrícia, né, que está sempre nos atendendo lá, assessora administrativa. e naquele momento a gente estava discutindo o assunto de modernizar os nossos táxis. É uma luta do secretário de há muitos anos. Quando começou a surgir o aplicativo, né? Para modernizar, porque a tecnologia chegou para você facilitar a vida de todos. O aplicativo é a modernização, hoje ela facilita a vida do taxista e do usuário de táxi. Por quê? Citar um exemplo. Caso você pegue uma corrida daqui para o alto e alguém chama no aplicativo, então aí vai facilitar a vida daquele que já está mais próximo de sua residência. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida do taxista e também do usuário que precisa no dia a dia desse trabalho do táxi. É uma segurança para quem usa. E agora, esse convênio que está sendo talvez seja feito, que vai ser uma reunião ainda, né? Pelo secretário e as autoridades responsáveis, nós discutimos como vai ser. E é o Taxi Rio, plataforma Taxi Rio, ela já existe no Rio, está dando certo. então está sendo aqui pelas autoridades nossas aqui, né? Mais uma vez, falando preocupação do secretário, do secretário de Ciência e Tecnologia e também do prefeito, né? Que está fazendo esse empenho também de trazer. Sem esse apoio, o sindicato não teria condição de fazer. As outras plataformas que foram feitas aqui, ela trazia um preço alto para a categoria. O sindicato, por ser sem fim educativo, não tem como bancar. Então, agora, com o apoio dessas autoridades que está empenhando para servir bem a nossa população e os taxistas também, então, agora, vai ficar acessível a todos e a população vai ganhar com isso. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na Barrinha de Notícias da Diário TV e em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Lembrando sempre, você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!